Em 1973 diversas bandas já estavam na ativa e outras estavam surgindo e que se tornariam no futuro bandas ícones como o próprio Queen de Freddie Mercury, os ex-Beatles lançaram seus respectivos trabalhos solos após o fim da banda, mas o grande destaque mesmo vai para o famigerado disco do Pink Floyd que estava tentando desvendar o lado escuro da lua. Confira neste vídeo em mais uma produção do canal Flog Rock como foi o ano de 1973 na história do rock e metal. Como de costume vou apenas citar alguns acontecimentos do ano para contextualizar. Foi em 1973 que surgiu a Televisa, o maior canal do México responsável por popularizar Chaves e Chapolin. Foi nesse ano também que teve a inauguração do World Trade Center em Nova York, as famosas torres gêmeas que virou um dos símbolos de negócios dos Estados Unidos e que infelizmente em 2001 teria um fim trágico e eu acho que você sabe muito bem do que eu estou falando. E no Chile ocorreu o golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet, que depois o presidente atual Salvador Allende. Em 20 de outubro teve a inauguração do Sydney Opera House, um dos pontos turísticos mais famosos da Austrália, que eu arrisco a dizer que virou um principal símbolo do país. Nesse ano também tivemos os falecimentos de Tarsila do Amaralma, pintora e desenhista brasileira, que faleceu aos 86 anos de idade e deixou um baita legado para a cultura brasileira. Por falar em legado e cultura, também quem nos deixou nesse ano foi o Tolkien, simplesmente o criador de obras como O Hobbit e claro O Senhor dos Anéis. O mundo da arte também perdeu meu xará, Pablo Picasso e o cartunista Bill Everett, criador de personagens da Marvel como Namur e O Demolidor. Ainda nesse assunto, quem faleceu de forma precoce foi o mestre ator de lutas marciais Bruce Lee. E na música quem nos deixou foi a cantora e guitarrista Rosetta Tarp, uma das grandes influenciadoras do rock que merece todo o seu mérito. Agora sim vamos para os lançamentos e destaques na música. Como de costume vamos falar das estreias e vou começar pelo rock nacional. Foi nesse ano que surgiu o primeiro disco dos Secos e Molhados, um baita discão. Já no rock internacional tivemos o primeiro disco do Aery Smith. Tivemos também o primeiro disco do Linus Kinnard, que eu acho o melhor da banda, na boa. O Queen surgiu com o Fred Merkley e esse disco já mostrou que muita coisa boa ainda estava por vir. A banda sueca ABBA pareceu também com o disco Ring Ring. Agora os lançamentos normais, digamos assim, fora de estreia. Tivemos no rock nacional o Hal Seixas com o Gring Ha Bandolo. Além do Maluco Beleza, quem lançou um disco novo foi os Novos Baianos com o disco Novos Baianos FC. Conforme dito na introdução do vídeo, foi nesse ano que o Pink Floyd lançou o seu maravilhoso disco The Dark Side of the Moon. E vale uma nota que tem um vídeo exclusivo falando apenas desse disco. Então vale muito a pena, logo depois que assistir esse. O The Eagles também lançou um disco chamado Desesperado. Já o David Bowie lançou dois discos e muitos bons por sinal. Outro que lançou dois discos foi o Elton John. Também tivemos o lançamento do disco Holland com a banda The Beach Boys. Já o Led Zeppelin, que na década de 70 assombrou o mundo, lançou nesse ano o disco Hoses of the Holy. Muito foda, por sinal, um dos meus prediletos. A banda Glanty Giant lançou o Eyeglass Rose. Agora entramos na sessão dos Beatles. Bom, nessa época a banda já tinha se separado, mas os integrantes lançaram suas obras. Por exemplo, o Paul McCartney junto com a banda Wings lançou dois discos. O Band of the Room e o Red Rose Speedway. Já o Joleno, que também iniciou sua carreira solo, lançou o disco Minding Games. E o Henry Star, ele foi mais modesto e lançou um disco apenas com o nome Ringo. E pra encerrar o quarteto, tivemos o George Harrison, que lançou o Living in the Material World. Outra banda que assombrou a década de 70, além do Led Zeppelin, teve o The Who, com o Cadrofenia. Bom, em 1973, o Elvis Presley lançou o Rise of the Room Rock. E o Alice Cooper estava refinando o seu som e lançou o disco Muscle of Love. A banda Fleetwood Mac lançou dois discos, o Mystery To Me e também o Penguin. A banda inglesa Jethro Tau lançou a Passion Play, muito foda por sinal. E os pais do Heavy Metal, outra banda que assombrou a década de 70, literalmente, o Black Sabbath. Lançou o maravilhoso disco Sabbath Blood Sabbath. E a banda de rock progressivo, o Genesis, lançou o seu quinto disco de estúdio, o Selling England by The Poods. E por falar em rock progressivo, a banda Yes, também lançou o seu mais novo disco, Tales from Topographic Oceans. A banda T-Rex lançou um disco muito bom, que foi o Tanks, e vale a pena você conhecer. E a banda texana Zizi Topic, que naquela época já fugia do que estava famoso na época, misturando rock com blues, lançou o grandissíssimo disco Três Ombres. Muito bom, vale a pena escutar. Foi nesse ano também que a banda Grand Funk Hayward lançou o seu mais novo disco. Bom, e como tradição também, eu cito alguns discos ao vivo, né, que tiveram destaque nesse ano. Pois eu só falo dos álbuns de estúdio, e nessa ocasião vale a pena citar o Aloha From Hawaii, do Elvis Presley. Bom, então é isso galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vou sugerir pra vocês assistir os outros vídeos de anos que a gente lançou aqui no canal. O último foi do ano de 1963, mas tem outros também, vou deixar a playlist aqui pra vocês assistirem, caso ainda não viram. No mais, peço para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like pra fortalecer. Eu sou o Pablo Certo, vou ficando por aqui, falou e até mais. Tchau. 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 Tchau.